Fala, povo! Estava aqui com a velha, né? A velha está ali toda gostosa A fazer não sei o que é o cabelo Eu estava aqui a investigar umas coisas em Portugal Uns terrenos Uns carros e tal Que a gente tem que ter as coisas preparadas Então, carai Estou farto de mandar e-mails Para terrenos, não sei o que Para perguntar depois se as pessoas podem ir à Câmara Municipal Ou qualquer coisa assim Porque eu preciso de um papel qualquer escrito Em como posso lá pôr o que eu quero Uma casa de madeira ou uma coisa qualquer Ninguém responde Está doido Mas Portugal não está assim tão mal Então a gente oferece para comprar um terreno A pronto Não há cá prestações, não há cá cheques pré-datados Não há cá merda nenhuma dessas A gente chega aí, chega aí não Manda aí uma pessoa da família, um advogado Ou alguém que a gente confie Uma amiga, um amigo, whatever A gente depois logo decide quem é Para a pessoa É só passar o terreno Do nome dela para o nosso nome Leva-se os documentos Leva um representante aí A pessoa recebe o dinheiro Na mão ou antes Ou quando quiser A gente manda o dinheiro Bem, as pessoas nem estão a responder Aos e-mails que a gente Manda Já mandei para dois ou três terrenos E ninguém me responde O que é que passa aí com os portugueses? Será que tem que falar em inglês? Ou escrever em inglês as mensagens? E se calhar é para os portugueses Se calhar já não sabem ler português E isso é um bocadinho grave É uma coisa grave Mas eu também não estou nem aí O que quer dizer é o quê? A gente vai juntar, juntar, juntar E depois chegamos e alugamos uma casa Um mês ou dois E pá E temos que fazer aí as coisas aí Fazer o quê? Chega ao pé da pessoa Olha quanto é que é? Ah é seis mil e quinhão Não, se quiser cinco mil é agora Senão vou comprar o outro Que está à venda por não sei o quê Como é que é? Olha eu estou indeciso entre o seu e o outro Como é que é? Portanto eles ganhavam mais Se a gente fizesse a coisa ao longe Que a gente nem está a ver nada Nem coisa Que a gente compre um terreno E depois vai a ver E aquilo está lá numa poça Um pântano Uma merda qualquer Claro que eu depois vou mandar alguém lá Ver o terreno E filmar Filmar dos ângulos todos Que a gente puder Ver a quantos quilómetros É que é as casas mais próximas A cidade de ida Ou a vila Ou whatever Claro Não é feito também do pé para a mão Depois outra coisa Que eu estive a ver há bocado Foi Carros Man Que a decepção Parece a primeira vez Que eu vi a Vanessa no outro Está doido É uma decepção Não que ela tinha 21 anos Se fosse hoje Se calhar Pronto Tinha que ser nos curvas Muito bem Obrigado pela música Maria Agora é a hora de Oh não É a mesma coisa Então estava a ver preço de carros É pá Que a decepção Esse Portugal é só decepções Ainda eu disse no vídeo Que Portugal era uma merda E que o avô e o pessoal Que me deu aí nas canetas E não sei o quê Mas está doido Só uma pessoa saindo de Portugal É que vê a merda que isso é No bom sentido É o que eu digo É pá Mas está doido Então se estiver a comprar um terreno Ou uma casa Não respondem à gente Contra que tem um banco Ou até E não sei o quê Por e-mail Tem uns terrenos para vender Umas casas baratas Nem responderam Os carros Está aí carros Por 3 e 4 mil euros E 5 mil De 99 e 2 mil Mas é tudo doido Eu por 5 mil Compro aqui um Camaro Compro aqui um Mustang Até por menos É Esses gajos É tudo doido Olha as carrinhas que eu comprei aqui Gostaram de ter as mil e 500 euros cada uma Uma é de 2006 Outra é de 2005 Não é? Por aí Acho que é 2005, 2006 Acho que sim Uma de 2005 Outra é de 2006 Doido A gente vai para Portugal É um É pá Porra E para aí também não podemos comprar carros velhos Não vou estar a comprar carro velho Para estar na oficina sempre Prefiro comprar um carro mais pequeno A gente estava a pensar em comprar Aliás Temos de comprar dois Um não chega para nada Mas temos de comprar Tipo uma Ford Transit Uma Citroën Não sei o quê Jumper É estilo assim De carrinhas fechadas Porque nunca sabe O que é que a vida leva Se a gente se volta para a pintura Ou como é que se chama aquilo em português O drywall Pladur Ou se vou só dar aulas de inglês Ou se vou dar aulas de caráter Esse Pronto Qualquer coisa assim Mas uma Ford Transit E com os 5 lugares Chegava Para eu ter Para material e coisas Se eu quiser Sei lá A gente fazer horta Depois vender aos vizinhos Ou no supermercado Sei lá Está tudo em aberto A gente tem que produzir alguma coisa Porque se for só Gastar mesmo que a gente vá para lá Com tudo pago Carros pagos E terreno E casa E não sei o quê Tudo pago Depois há que Há que pagar cotas Porque tem que se pagar o IMI Tem que se pagar coisas Que a terra não dá Tem que se pagar Tem que se comprar azeite Tem que se comprar não sei o quê Tem que se comprar manteiga Tem que se comprar carne Carmo Tem oliveiras Mas mesmo assim Se isso tudo começa a produzir Se calhar Mesmo a gente a montar a horta hoje Só daqui a 2 ou 3 meses É que a gente tem as coisas para comer E isso gasta-se Gasta-se em Portugal Gasta-se muito Mas gasta-se Não Para quem está aqui Quero dizer Se a gente Marcar assim Olha a gente ainda está a pagar a renda Não sei o quê A gente tem 500 euros Para gastar por mês Somos agentes dos dois O miúdo E eles vão lá Vão começar a trabalhar Que se lixa E têm que ajudar Se quiserem Quem quiser Para ir descorder Acho que é assim que se diz É Não Quem quiser Não sei Pronto E então A gente marca por exemplo Olha A gente tem 500 euros Para gastar por mês Então a gente já sabe Esses 500 euros Vai incluir o quê Os seguros do carro A gente paga anual Mas tira logo Os dois carros Se calhar que seja Se for 200 euros cada um 150 Cada um Eu tenho cartas há uns 25 anos Mas que seja 150 euros cada um São 300 por ano São 25 euros por mês Então a gente Um copinho Ou um envelopezinho Tira daqueles 500 euros Que a gente tem Nasceu onde? No banco Ou no colchão Ou enterrado na terra Tira desses 500 Olha A gente tem 500 por mês Para gastar É o dinheiro que a gente tem Portanto dá 125 por semana Arredondando Não É mesmo 125 É Porra O caralho Deixa eu ver aqui Para pedir a minha Beguinha A gente faz Tipo Faz Na horta Em todo lado Que a gente faz O que é De um bêbado Meu Deus moço O moço está só a chamar o Carlos Orienta-te Deixa ele chamar o Carlos Olha que em Portugal Posso te bater Como eu estava a dizer A gente A gente senta Se por exemplo Estipula um X Para o mercado Carro Diga-se A gente vai No dia 1 Por exemplo Vamos ao banco Onde a gente tiver o dinheiro Levantamos 500 euros E deixamos lá em casa Olha Estes 500 euros É o que a gente tem Para gastar Mas todos acabou Quando acabar Acabou Estipular Estipular Por exemplo Tens Já estás a variar 100 euros Para o supermercado É muito Por semana É capaz de ser muito Eu lembro 100 euros Por semana É capaz de ser muito Mas tu percebes Pronto Tens aquele X Para o supermercado Tens aquele X Para Entendes Mas ela está a falar 100 euros Não está com consciência Porque a gente gasta aqui Às vezes 200 e 250 por semana Porque também somos 5 e estamos a comer bem E é tudo do bom e do melhor E o que a gente come A gente come aqui bem É carne É peixe É miséria É tudo A gente tem aqui Então o que é que acontece Ela está a dizer 100 euros Mal ela sabe Que se calhar 100 euros É o que a malta Come o mês todo É porque é assim Primeira vez que a gente Chegou Quando vamos às compras Tu gastaste 80 dólares No supermercado E eu fiquei verde É 80 dólares cá Porque a gente lá Gastava aos 20 E aos 25 Iamos só uma semana Ao supermercado Uma vez por semana E trazíamos uns atlos Umas salsichas Ou não sei o que Por isso é que eu Estudei vir para cá Estava a falar de miséria E sem família E sem ninguém Que desse o Aquele tipo Primeiro salto Para a gente Poder andar para a frente Não dá Está doido A gente lá Não pode contar Com ninguém Só mesmo com a gente Por isso é que a gente Vem para cá E agora Tentamos regressar Um bocadinho O que o que viemos Mas também É bom a gente Não ter pedido nada a ninguém E ter ajudado Como é que eu ia dizer Nem ter aceitado Se ajuda de ninguém Porque agora também Não devemos nada a ninguém E também pronto Que se lixo Também Escusam de pedir à gente Que a gente também não tem Mas de qualquer maneira A gente estipula Porquê? Porque se a gente levar daqui A gente continua Com os mesmos planos Com as mesmas coisas Mas é assim Se a gente comprar O tal terreninho Por lá uma casa Ou duas A gente já viu Casas de 6, 7 8, 9 Mil, 10, 1000 euros Por exemplo Dois quartos Cozinha, casa de banho Não sei o que Pronto Tipo pré-fabricado Mobile houses Casas móveis Whatever Que a gente pode por lá Porque elas têm rodas É só fazer uma coisa De madeira à volta Deixa de ter rodas E é uma casa normal E depois faz um Dequezinho Umas coisas bonitas Para fazer um churrasco E está a andar Mas se a gente for por lá Porquê se pago? Um carro ou dois? Pagos E algum dinheiro Se a gente levar por exemplo Meio milhão de dólares Estás a ouvir nada Que eu estou dizendo? Meio milhão de dólares Era Não, mas a gente levar Ou seja, ou seja, pouca gente levar Que seja 500 euros por Mês São 6 mil euros Por ano 6 mil por ano Se a gente se puder Aguentar 10 anos Sem trabalhar Não é? Não, trabalhando logo A gente começa Claro que a gente começa Lá a trabalhar logo Mas estou a dizer é Não tem que estar Andar a contar dinheiro Porque para esse país Fazer dinheiro é mentira Não se faz dinheiro aí Pelo menos Talvez Talvez se eu for para lá agora E já tiver o carro montado E mandar Levar uns materiais daqui Uns rolos Umas trinchas Umas coisas assim Mas também é tudo tão barato aí Aqui uma trincha custa 20 euros 25 Lá custa 3 ou 4 euros Um rolo a mesma coisa Um rolo aqui Custa 4 ou 5 euros Lá deve custar Um quarto disso calhar Nem sei Mas não sei se vou voltar à pintura Se vou Se contacto Meus aí os patrões Do inglês E vou dar aulas lá Aos miúdos Os terrenos que a gente está a ver É na zona das caldas Da Rainha Para o lado da praia Foz do Orelho Nadador Salir do Porto São Martinho do Porto Portanto Se tiver que trabalhar Pense-da Eles têm isso Em todo lado E eu contacto Contato com as firmas dessas E pronto Se não O tempo que a gente Comprar o terreno Isto e aquilo Compramos também Uma lojinha pequenina Já vi lojas aí Também a 15 mil E 20 mil euros Compramos uma lojinha Nas caldas pequenina Com 15 ou 20 metros quadrados Fazemos lá uma padaria Que a gente Somos umas pizzas Umas coisas assim Não sei o que Um café das borras Que a gente tem aqui O café Café normal Café ice coffee Não sei o que E pronto Vamos um bocadinho Do espírito americano Para aí E está feio Não é preciso dar muito Sou eu e ao lado Trabalhar Também não precisa fazer muito Se não tiver que pagar A renda nem nada Também não Não temos que Coisa e tal Mas é o que eu digo Está tudo isso Tudo depende de como é que O ano de trabalho vai correr Porque não dá para fazer Se a gente fazer muito Se tivermos Porque é assim As contas são muito altas Aqui E se as coisas correm mal A gente vai ganhar o ano todo Só para pagar contas E pouco mais Agora se correr bem Pronto É o que eu digo Mas a gente está Está a tentar Comprar o terreno rápido Que é para depois Começar a fazer isso Da casa Porque a casa Custa um bocadinho mais Mas no fim das coisas Estarem lá apostas Eu penso que Não haja problema nenhum Pois é só a gente Começar a ir Eu sou a gente Começar a coisa e tal Mas eu lembro-me gravar um bocadinho Por causa disso É Os terrenos ninguém me responde Casas e não sei o que Também ninguém me responde Os carros é uma miséria Comprar um carro aí É uma miséria Porque eu vou contar a vocês Eu vi Pareces Carros com 200 mil quilómetros 300 400 mil quilómetros Por Estava aí uma carinha 2011 Uma Citroën Jump Correta Uma Citroën não sei o que De 2011 E outra que era Fiat não sei o que Que são marcas assim Mais réus Mais baratas Digo eu Penso que pelo menos era Quando eu estava aí É pá As duas Acho que uma de 2011 Outra de 2010 Ou de 2011 Com 300 e tal mil quilómetros Ainda custam 5 ou 6 mil euros Está doido O que é que vai comprar essa merda? O que é que vai comprar um carro Rebentado já com 300 ou 400 mil quilómetros Por 5 ou 6 mil euros? Eu prefiro Está doido Morrem lá com elas Está doido Sorte que eu quando Uma das profissões que eu tive aí Em Portugal Era Era vendedor de carros E então eu ia comprar carros Aos leilões Há dois lugares De leilões bons Caso vocês não saibam Eu era fino Os carros de outros que eu tive Cumpri quase tudo em leilões E então Há leilões no carregado E era no Porto Que eu já não lembro onde é que é Já é onde é que é Mas também descubro Era leilocar Leilocar Vocês procurem Na internet Leilocar Pronto E eles faziam A gente tinha uma bandeirinha Uma bandeirazinha E levantava Cada vez que a gente levantava aquilo Era 50 ou 100 euros Ou o que era Hoje era um ano Porque se calhar até era só 20 Mas eu acho que 100 euros Estão pouco dinheiro agora Que já estou a falar que é 100 Se calhar até era 10 Mas acho que era uns 50 Comprei lá uns 2 ou 3 carros E até levava pessoas Até chegava a levar pessoas lá Até por 10% do preço Tive uns vizinhos meus Até que compraram uns carros Ah estou a procurar carros Sabes alguma coisa E olha Vens comigo aos leilões Está lá 300 carros Para que os quejas A gente tem para aí uma hora Antes de Do leilão começar É pá Vês os carros que te interessam Está aqui a lista com o preço Os carros não sei o que É pá 10% é meu Tive um colega Até comprou lá Um de 5 5 mil euros Pagou o dinheiro E eu ganhei 500 Sem fazer nada Um mês de ordenado ali E o gajo O cargo estava 10 ou 11 mil Ele pagou 5 mil Porque estava um bocadinho Assim amassado de lado Ou qualquer merda assim Não sei o que Tinha uns de alguns quilômetros Também já E outros a 5 Ainda fiz uns quantos negócios Assim Mas mesmo assim Pronto a vida Com os estudos E com a miúda pequena Quando fica com a miúda pequena Sozinho e tal Tudo isso Reventou os recursos todos Reventou uma cabeça E foi um problema de nada Mas agora Pronto A gente Juntos somos mais fortes E pronto E vamos ver o que é que dá O que é que tu dizes Vanessa O que é que tu há Estou aqui a ver se Já peraí Estou aqui a responder Estava aqui a ver Se o que é que está a funcionar O que é O O meu Ah O meu Deve estar desligado aqui Não Por acaso Por acaso Está um bocadinho desigado Estava a querer funcionar O meu telefone O que? Um carregador Não tens que usar o meu carregador Usou o teu Não, não estava aqui A dar nada O que é que está a funcionar? Não Está ali um bocadinho Começa a trabalhar Já que a ver Ben, eu tenho que ir ao Family Dollar Não sei o que A comprar outro carregador Ah, não vou estar Vou ver se é merda Se lixo Já sabem se o vídeo ficar A minha ficar no chão Ah não Tem 24 ou 25% Dá para gravar 5 ou 10 minutos Não, não Mas é o que eu digo A gente está informando vocês Mais ou menos para verem Como é que é Mas é o que eu digo É pá, eu louvo O último carro que eu tive aí Costou mais de 500€ Lembra-se O Peugeot 106 Se foi o último carro que eu tive Depois vende antes Quando queres embora Mas a ideia é a gente comprar Tipo uma carrinha E depois um carro pequeno Mas logo se vê Se conseguir ter os dois em um Que seja uma carrinha Com uma certa pinta Mas é o que eu digo A gente somos 5 Quer dizer Somos uma parga deles E toda a gente com um carro Está aí Não sei o que Quer dizer Toda a gente depois quer Eu vou Ou se olha Eu vou pescar E depois se for fazer alguma coisa Ela também já Ou acontece alguma coisa Ou não sei o que Não pode fazer nada É danada Temos que ter dois carros Ou então Temos que ir todos Pronto Vamos todos juntos Para todo lado Pronto A gente vai sempre juntos Para todo lado É verdade E então Essa da gente Comprar a casa Mais perto da praia Que não é Porque aquilo que eu tive a ver É para aí uns 20 minutos Da Foz do Orelho E desses lados Estou 30 de Penis 30 de 20 e tal 30 de São Martinho do Porto Mas porquê? Porque o estilo de vida Que a gente quer fazer Que é Uma quintazinha Uma mini quinta Não sei o que É Engloba a gente Também ir buscar Engloba Eu estar lá 2 ou 3 horas De vez em quando Se tiver sorte E trazer uns peixinhos Congelar-se Limpar-se Não sei o que Tarefa da Vanessa É limpar as tripas Dos peixes Não Não Cano hoje Sangue de peixe não Cano hoje Eu vou à peixaria Compre e trago E digo Pesquei Pronto Já vem amanhadinho Tu não fazes amanhã Eu nunca amanhã Mas há uma coisa Que eu não sei para fazer Então é só tirar Aquelas tripas Então é tão fácil Podes fazer Carai Tapa-se o nariz Põe-se uma mola Desculpa para não fazer nada Eu vou contar uma coisa Eu consigo Pronto Está feito Está a decidir Eu pesco Tu amanhas Porque não é justo Ok Trago umas lulazinhas Uns caranguejos A gente vai Não mas pode até Nem compensar muito Quer dizer Se a gente for à lota Peixinho e fisquinho Deve haver lá Foz do orelho Ou nesses lados Assim de praias É como se fosse comprar Uma lota Porquê? Só para grandes quantidades Só para Não tenho certeza Pois não Mas eles tinham coisa lá Então não tinham Para a pessoa Então se chegar lá Também não tem mal nenhum Eu chego lá e compro Dez ou quinze quilos Faz a ver Se a gente tiver uma arca também A gente chega lá A gente quer comprar Umas lulas Ah o mínimo que a gente vende Ainda é cinco quilos Então ponha aí dez Não tem problema nenhum O problema nenhum é isso? Porque eu penso Que ele pensa muito mais E são coisas muito frescas E ainda estamos a pagar Os quilos de gelo Que eles põem nas coisas Às vezes A gente compra coisas congeladas E por exemplo Compramos dois quilos E quando aquilo descongela Temos setecentas gramas É como aqui lá Que a gente coja E depois desaparece É exatamente Que lá a gente compra aqui E por isso é que eu digo A gente tem Eu aprenderei com os manhas todos Que têm uns amigos Que são pescadores Ah sabes bem Que é uns mentirosos todos Não é pescadores Os caçadores Está tudo mentiroso Pronto Ainda por cima E então pronto O pessoal vai Eu só preciso de ver Uma vez como é que é Está feito Compre um barquinho É o que eu digo Tudo coisas para a gente Fazer dinheiro E não ter que Depender de ninguém Estava a ver também Há bocado um Painel solar Para a casa Para a gente não ter lá Eletricidade Não é? A gente não ter que pagar Eletricidade Eu vi painéis Desde 500 euros 1.000 1.500 2.000 Dependendo da potência Que a gente quer E acho para aí 2.000 euros 2.000 e tal É para aquilo que a gente quer Que é As luzes O fogão não é preciso O aquecimento Acho que também Pode ser a gás E é Máquina de lavar E não sei o que Tem que ser Para aí 1.500 2.000 euros O painel solar Mas não pagas Eletricidade a mais ninguém Isso é bom Empatas aquele dinheiro Mas e se tiver Eletricidade na mesma E tipo usar só para O meu problema É por exemplo Aquele terreno Que a gente viu O homem diz que A eletricidade Está a 300 metros Sabes quanto é Que custa a puxada? 5.000 euros Estive eu a ver 5.000 euros Deles de mandarem O cabo De 300 metros para cá Pronto Fazerem a puxada Para o nosso terreno Que tem que ser Coisa agrícola A puxada é Para a agrícola Que depois também Não é grande potência Penso eu Estar a pagar 5.000 Eu prefiro pagar Mesmo que fosse Os 5.000 E pôr painéis estelados Por todo lado E a gente não precisa De coisa Ainda vendemos Eletricidade A eles for o preciso Que não vendemos Que não precisamos vender Eu estava a ver Que aquelas baterias Duram 12 anos 12 anos Dá bem para a gente Ir fazendo da nossa vida Até sempre se comprar Outras baterias Porque aqueles painéis estelares Eu penso que Não sei quanto tempo É que eles duram Mas Se as baterias Durarem 12 Se calhar os painéis Também devem durar Uns 10 ou assim Então se a gente De 10 em 10 anos For mudando os painéis Ou assim Água Está lá a água do poço E a gente manda Analisar a água Tem um grande poço Com muita água A gente mandar analisar a água Se der para pôr lá Uma bombazita E mandar para dentro Da casa Por exemplo Para lavar a louça Para a gente tomar banho Qualquer coisa assim Tudo bem E termos um Como é que se diz Uns bidons Ou uma coisa qualquer Para a gente beber Pronto Mas assim Também podes comprar Aquilo filtro Que tu pões na torneira Pois Para filtrar a água Mas a água do poço E tal Não penso Seja assim Grande coisa Para a gente ver Portanto a gente Vai adotar Aquilo que fazemos Já aqui Que é comprar Coisas d'água Como é que se diz Packs d'água E eu lembro Que as garrafas d'água Era para aí Uns 5 ou 10 centimos Cada uma aí Portanto também Não é isso Que vai matar a gente Só é preciso É ter um sistema qualquer Que mande água Do poço Filtrada A gente filtra Em meia dúzia de filtros Água do poço Ou do furo artesanal Ou qualquer merda Que a gente faça lá Essa água Para dentro de casa Para a gente lavar a louça Ou para a máquina De lavar Trabalhar Ou qualquer coisa assim Eu acredito Para quem nos vê Para a mentalidade Portuguesa O que nós queremos É muito estranho Mas os americanos Fazem isso aqui Já há muitos anos Tem muito pessoal A gente vê Como nós dizem Off the grid É, chama-se off the grid É, fora de drede Porquê? Porque é o que eu digo Vocês vão para aí Tem que pagar renda A gente vai para aí Sem pagar Se correr bem Atenção A gente não está Coisa de tal Porque a gente Trabalha aqui muito Não estamos a armar É o que é A gente está aqui A trabalhar muito Para ir para aí Sem ter que pagar renda Mas pronto Se a gente for para aí Sem pagar renda Água Se a gente tiver Água do poço Para aquilo que eu disse Para tomar banhos Bem filtrada Para um sistema qualquer lá Que a gente só paga uma vez Pronto Depois é só manter filtros E tal Mas penso que isso também Não seja cara Se mudar os filtros Para aí de 6 em 6 meses Ou assim Eu acredito Que deve haver um sistema Que tu podes aproveitar Ué, é de certeza É só ter dinheiro para pagar O problema é esse O problema é ter dinheiro A gente quer aproveitar Água do lado Bem Eu vi uma gaja Nossa Eu vi uma americana Que ela Ela poupa água Ela 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 Enquanto a água Ela não está quente Ela põe um balde grande Debaixo E depois usa essa água Para ligar ao horto dela Por exemplo Pronto Estás a ver Pronto Essas pequenas coisas Que a gente Mas é assim A gente pode pôr Não, mas isso vai infectar O infectar não Estamos a tomar bem E se ligarmos isso Diretamente ao oposto Depois vai o sabão Vai nascer o que Então não dá Tem que se passar Um cano muito grande Para o fundo do quintal Ou qualquer coisa Que vá depois Entrar lá Para nascer Pronto Essas águas Todas que vão Se fossem águas puras Ou se fossem águas Que a gente Usasse produtos totalmente verdes Para tomar banho A gente podia direcionar Essas águas Para a horta Ou para um bidão qualquer Que a gente depois Pudesse usar na horta Ou qualquer coisa assim Percebes Ou da máquina de lavar Mas depois a água se lua Gostar com águas Com águas com 300 Porque você não pode Usar para mais nada Depende dos 300 É o que eu digo Há 300 verdes Que se pode comprar E que são totalmente Inocles ao meio ambiente E aí a gente podia usar Essa água Por isso eu estou a dizer A ideia É a gente ficar mesmo Sente aqui para aí Sem pagar água Sem pagar luz Os esgotos não são precisos Porque há umas sanitas Que se chamam sanitas De compostagem Ou qualquer coisa assim Que a gente faz o serviço E aquilo tem Tem um sistema qualquer Que a gente depois pode aproveitar Tipo as cassetes Que as caravanas têm Pronto Tem uma espécie de cassete E depois a gente Põe aquilo em um lugar qualquer E joga-se um certo material E aquilo daqui por uns meses Está pronto Para estrumar As hortas A parte debaixo da horta Chega a janeiro, fevereiro A gente agarra naquele estrumo todo E estrumar as hortas Portanto A gente primeiro O que é que acontece Vamos cagar E depois vamos comer O que cagamos Não sei se estão a ver Portanto é um romantismo danado Mas pronto Só para vocês perceberem Mais vale o que tu fizeste Aquilo com os cavalos É, é, é Exatamente Basicamente E é assim Eu sei fazer detergente da roupa Tu lembras-te Que eu sei fazer detergente da roupa Ela gosta de saber Ver na televisão Sabes fazer tudo Sabes fazer ovos Vê lá o que é que ele está a fazer Ovos não sei fazer Eu tenho que ser as galinhas A fazê-los Porque isso eu não A ideia que a gente tem É ir para aí Sem ter que Se andar a matar Só para pagar contas E isso é o sonho De qualquer pessoa Porque é muita pressão Todos os meses Tenho que pagar renda Depois vem uma fatura De 100 euros de luz Depois vem Não sei o quê Depois vem Ah, Deus me alívio Não E assim Há coisas que a gente vê E pode comprar mais barato Na internet Do que propriamente Nas lojas O que é que é coisas? Eu estava a pensar Isto do detergente Quando tu queres Um detergente Biodegradável Blábláblábláblá Às vezes é mais barato Tu importares Ah, sim Depois a gente Começa a comprar Muita coisa da China E há muita coisa pequena Que eu vou levar daqui Porque é aquela coisa valiosa Máquina de café Máquina de café Por exemplo É uma coisa que lá não há Mas sei lá Os tablets Os computadores As coisas mais levesitas Que a gente leva isso tudo aqui E máquinas que eu tenho aí caras Coisas pequenas Levezinhas Às vezes máquinas de precisão Eu levo essa merda Toda assim dentro da mala E não sei o que Porque cinco aqui Cinco acolá E não sei o que E se eu me passar Muita cabeça Alugo Eu não sei como é que é Mas Contate alguma firma Em Portugal Que faça Portugal, Estados Unidos Contentores Ou assim A gente aluga Um contentorzinho pequenino Só para eu mandar As máquinas que estão aí Se eu mandar aí Quatro ou cinco máquinas Que tenho aí Mesmo que eu paguei 500 euros Do transporte Está bom Pronto Se mandar as duas máquinas De pintura Tem logo aí Uns 3 ou 4 mil euros Se mandar aquela máquina De pressão De E mandar-se os carros A outros carros O problema é o imposto Porque eles É mesmo já para isso Para os manhas Porque a gente depois Tem que pagar de imposto É por cada centímetro cúbico Tem que pagar X Por cada centímetro cúbico Do carro Istos aqui São 3.500 Um é 3.500 centímetros cúbicos E o outro é mais É uns 5.000 A outra carinha V8 Estávamos encavados Iamos pagar o outro carro Ok Então vale mais Agarrar neste carro Por exemplo Vendê-lo por 3 ou 3.500 Ou 4.000 E com esse dinheiro lá Comprar Pronto Se bem que não há carros Desses lá V6 e V8 Assim pouca coisa há Não, mas isso não interessa Mas tem que ser um carro Tipo Como se fosse pelo menos Ou ter dois carros Ou podemos ter uma carrinha Entende-nos Não, tem que ser dois Agora não pode É ser carros V6 e V8 Porque a gasolina Aí é o preço da chuva E nada O preço da chuva não é É comprar Essa tal carrinha a gás óleo A carrinha a gás óleo Se a gente tiver que andar De lá de ponta Andamos a gás óleo Que acho que é um bocadinho Mais barato Ou se a gente vê Que é bom Põe-se tudo a gás Estás a ver? Gasta 600 ou 700 euros Em cada um E põe-se a gás Mas isso depois A gente logo vê Aqui a malta não se preocupa Porque são 2 euros 4 litros São 50 centímetros por litro E às vezes até menos Portanto a malta aqui Põe 20 euros Enche o depósito Todo de lado a lado Põe 80 litros Com 20 euros Lá dá fomos, não? Lá dá merda 20 euros dá 20 litros Ou menos Menos Uns 10 litros Ou assim Está doido Aqui põe 80 Isso é que eu digo O pessoal Defendo que Portugal É muito bom Não é o sistema Que aí está Não presta-se a par nada Então Vocês aí ganham 500 euros Como é que podem pagar Quase 2 euros Por litro de gasolina Como é que Como é que não respondem As chamadas de pessoas Interessadas em comprar O vosso produto Está doido Eu se estivesse aí Em Portugal A vender um terreno Que alguém mandasse uma mensagem Eu voava até Para falar com a pessoa Eu pedia amizade No facebook da pessoa Falava logo live com a pessoa Tentava Houve um que me respondeu Já há muito tempo atrás Há muito tempo Para aí há um mês Pronto há muito tempo Porque foi quando a gente Começou com essa ideia Eu disse Olha Eu estou interessado No seu terreno E não sei o que Mas eu não posso mexer muito Porque estou fora do país E tal Há hipótese de você Tirar uma planta de localização E perguntar na câmara Se a gente pode Por lá isto e isto Ah não Isso é você Tem que fazer Ah mandei o meu Oh foda-se Se você quer vender o terreno Ponha o terreno no cu Pronto acabou Já não falei mais Ah se a gente é burra aí Mas porquê que passa com essa gente Então eu tenho uma coisa Para vender Não sei o que estou interessado Em vender Não tenho que ajudar o comprador Olha Você está-me a comer o co-coisa Outra vez É pá Eu não percebo Por isso é que as pessoas Às vezes estão na miséria Estão na merda Queixam-se que não têm dinheiro Queixam-se não sei o que Mas também não fazem nada Para resolver isso Ah para lá anda Deixa Para quieto com o coiso Está a comer o co-carregador E vai ficar Todas as luzes acesas Para Deixa cá tirar isto daqui O gajo põe o carregador na boca Olha para isto O carregador todo milhado Se é que esta merda Olha para isto Como é que este carregador já está Olha aqui Sorte que aqui é 110 volts Ele pode tremer um bocadinho Mas também não morre E eu falo só que uma pessoa Estava a carregar também Estava a carregar também Estava a carregar na boca Ah doido Mas pronto está bem Olha A gente já não fala mais com vocês Mas é o que eu digo É pá Digam lá a eles Que o pessoal aí está a vender as coisas Deve precisar do dinheiro Penso eu Se não precisarem Eu já vi que não precisam Porque pronto E há muitos se calhar Que devem ser negócios antigos Como é que é Anúncios antigos Se calhar já estão vendidos Agora fica aí Isto dos terrenos Não é? Não respondem se calhar por causa disso Mas eu fiquei decepcionado Foi com os carros Está doido Como é que podem pedir 3 ou 4 mil euros Por um carro 97 e 98 e 99 Está doido Passem com o carro desses Nos tomates Que é que é uma merda dessas agora Eu estou lixado Se eu vou para Portugal Para ter um carro desses Eu não sei Está doido É É tudo errado É ser caríssimo Por um carro velho Velho para carai Velho mesmo É Os quilómetros que tem Porque depois é velho E é cansado Porque são carros com 200 mil quilómetros E mais E a pessoa ainda quer dinheiro para aquilo A gente ainda nem vê carros desses aí aqui Esses gais As pessoas doam os carros aqui A gente vê carradas gais aí Nos bazares Olha eu estou a doar este carro Essas merdas que vocês estão aí Têm aí à venda Os que eu vi Atenção Porque eu também não estou com ideias De comprar um carro novo Mas se calhar Até vou ter que comprar Ou pelo menos Mas aqueles que eu vi assim de repente Assim no OLX É tudo só charutos Que eu chamo Se é só charutos Se é só coisa deitar fumo preto Está doido Se eu ver Que as coisas Em vez de comprar dois carros Por exemplo De 5 mil euros Ah vou ter que comprar um de 10 mil Ou 15 mil Tentado Ser um carro mais novo Que seja carro e carrinho Uma carrinha Tipo Ford Transit Mas mais moderna De 2 mil Pelo menos No mínimo De 2 mil e 10 11, 12 Sei lá Está doido Vai comprar um charuto de 96 ou 97 Quando um amigo aí às vezes Fala aí Ah o meu carro é de 95 ou 98 Mas essa merda ainda anda Está doido Porque é que tem o carro de 2 mil e É doido É doido Não se mentira Não se mentira Não se mentira Não se mentira Não mas eu quando tinha lá Então aquele carro que a gente tinha O Peugeou 106 Pasmem-se vocês Há 5 anos atrás Era de 93 E era Eu fiquei tão contente De comprar o carro Lembras-se Contente que a gente estava Deixámos de andar a pé E eu assim Oh carrinho 93 Ou seja Era da idade do meu filho Há 5 anos atrás O carro tinha 19 anos Pronto Para vocês terem uma ideia Agora o que eu digo Pá a gente sai do país Não é dizer mal Mas as nossas opções Varia muito Porque Está doido Estou habituado E mesmo assim Aqui estes carros que a gente tem São carros velhos São 2005 e 2006 São carros velhos Mas são carros que a gente Quis pagar a pronto A gente quis estar aí Como os gajos fazem Agora estão todos a vender os carros No inverno Agora estão todos a vender os carros Ah eu não preciso de dinheiro para o carro Vocês continuam só a pagar o empréstimo E tal Só para terem o nome limpo aqui Porque compram carros novos E não sei o que não sei o que E depois não os conseguem pagar no inverno Porque o inverno aqui Nestes estados Assim De New England Que é Medo de dois ou três estados Que nevam muito O pessoal chega ao inverno Se não tiver rapá neve Com uma gente isto e aquilo Há pessoal a pedir trabalho todos os dias Houve um que pôs agora Lembras-te o status E ele disse assim Ah Tenho trabalho para dez pessoas Ou não sei o que Três dias No dia 30 No dia 29 30 e 31 de Fevereiro Que era piada né Logicamente Porque o Fevereiro este ano só tem 28 E então o gajo disse isso Foi quase massacrado lá Pelos mortos de fome todos Tudo lá É você sabe que está tudo aqui A passar mal E não sei o que E está a brincar com as pessoas E não sei o que Ah foda-se Agora muita tensão Se gais sozinhos Estão a dizer isso Porque a maior parte das pessoas Estão lá nem casadas São nem filhos nem nada Imaginem eu com três filhos Mulher e três filhos aqui né O que é que eu ouvia estar a dizer Sorte que a gente Somos com nem cabras A gente trabalha em tudo Mas é o que eu digo Pai Esses gais Já nem suportam uma brincadeira Porque chega a esta época Começam a desistir das casas Começam a alugar casas todos juntos Quartos todos juntos com os outros Começam a dormir três e quatro Num quarto E não sei o que E é o que eu digo Estão aqui A gente não tem muito isso cá Mesmo muito É pá E há aquele amigo meu A gente não vai dizer o nome né Mas o gajo está cá há dez anos Separado ou divorciado Ou o que E o gajo não tem nada E tem um carro desse De noventa e oito Ou noventa e nove Ou o que é Está doido Está aqui há uns dez ou quinze anos Já é sempre dez Já não é dez Já é uns quinze É pá E nunca fez nada É mas assim Está doido Há pessoas que não têm mesmo juízo Tem que andar para a frente O pessoal anda para a frente Muitos estão aqui Que eu conheço Nem carro tem Estão aqui há dez anos E há quinze E não sei o que E eu não vou falar neles Porque podem ver os vídeos né Porque a gente tem Muitas visualizações aqui Na América Nos Estados Unidos E pronto Não vou falar deles Mas é assim Vocês Quem quiser vir para cá Tem que mudar a mentalidade E tem que Eu antes dizia Não venham para cá E façam aqui a vossa vida Que isto é muito bom Mas agora com o Trump E não sei o que Vocês venham um ano ou dois Façam qualquer coisa parecida Que aquilo que eu estou a tentar fazer Para o pensamento Agora é dois vídeos Tens que ter tudo tratado deles Só para vocês coisas Venham cá um ano ou dois Ou três É pá Comprei um apartamento Ou um banco Os bancos estão a vender Às vezes no OLX e tudo Tem apartamentos lá A quinze mil Vinte mil euros Os vinte e cinco Se tiverem aqui um ano ou dois Só que deixem de pagar rendas É uma ajuda danada Olha vocês terem uma casa de graça Só para pagar água Luz e gás E não sei o que E comida É uma ajuda do caralho Vocês vão A gente não vai chateá-los Por causa desta merda Este vídeo Agora deixa de ter Cortado aqui a eletricidade Aqui à gente A bateria Agora a Vanessa Vai ter que juntar os vídeos Que até se lixeu Era para uploadar Direto Mas assim pelo menos Este vai ficar bonito Vai ficar com a introdução Toda compenetrada E todo mundo está bonito No fim do vídeo A dizer Faça um like E subscrevam E não sei o que A gente já falou Bye Beijinhos E aí